Portal Piloto Comercial, o seu futuro na aviação começa aqui. Você está no Aero News, o boletim de notícias do Portal Piloto Comercial. O primeiro troféu Alberto Bertelli, de acrobacia aérea, promovido pelo Aeroclube de Itápolis em parceria com a EJ, a Escola de Aeronáutica. Não perca todas as entrevistas. Representando inclusive a Escola, a EJ, recebe também das mãos do piloto Marco Geraldi, piloto do Merari, campeão brasileiro, o troféu de segundo colocado. Parabéns Juliana, representando as mulheres e fez um belo voo realmente. Itápolis, final de tarde, já são 17 horas e pouco. O Lucas está acabando de decolar para iniciar a demonstração dele e eu estou aqui com a Juliana. revelação do campeonato brasileiro do CBA esse ano de 2016 na Academia da Força Aérea. E segundo lugar aqui nessa etapa do primeiro troféu Alberto Bertelli. Na categoria que voou, você voou a super esporte, né? A tradicional. Como que é isso na sua cabeça? Você pensou sempre em voar acrobacia ou queria apenas ser piloto e esse sucesso todo chegou assim, de repente? Não, eu sempre gostei bastante, né? Sempre quis fazer. Eu sou piloto de helicóptero, né? Fiz o primeiro curso de helicóptero já pensando em fazer acrobacia. Aí a princípio eu fiz avião para acrobacia mesmo. Acabei checando o PC e tudo mais. Mas aí assim que eu tive a oportunidade eu já comecei a voar acrobacia. Vai parar aí ou vai se tornar a Petwing Staff do Brasil? Voando extra e tudo bem, aquele cabelo assim? Não, eu quero dar continuidade sim. Estou vendo aí com o Marcão de continuar o trabalho, como continuar para ir mais rápido aí, né? Mas pretendo sim voar extra se Deus quiser e quem sabe um dia chegar na Red Bull, né? É legal, né? Então é o seguinte, outra coisa que eu quero perguntar para você. Aliás, um questionamento que eu acho... Nós já tivemos outros pilotos que participaram em campeonatos de acrobacia, em manobras e tudo mais. Isso para você gera assim alguma coisa diferente? Você vê que tem alguma dificuldade? Ou até agora sem problema? Zero problema? E voar é tão normal como qualquer outro? Não, a parte de voar é tão normal como tranquilo. Mas que rola nos comentários machistas às vezes, rola um pouquinho sim. Agora me diga, você é de onde? Eu sou de Jaú. É, perto daqui. Certo, 100 quilômetros daqui. Daqui para frente, qual o objetivo em termos de competição? Vai mudar de categoria? É, pretendo agora começar... Eu competi na esporte, né? No nacional. E ano que vem pretendo ir para a intermediária. Com que avião? É, aí estamos vendo, procurando aí qual que vai ser a melhor oportunidade aí. Então tá legal, Juliana. Parabéns para você, sucesso. E para você fechar a matéria aí, mande seu recado. É, tá. Para quem você dedica o sucesso aí desse segundo lugar e tal, o pódio de hoje? É, a EJ que me deu uma boa oportunidade. A Almarcão que está me treinando aí bem empenhado, também me ajudou bastante. E meus pais, né? Que estão aí me apoiando forte, também. Se não fossem eles, não teria como, também. Parabéns. Valeu. Vadíaco, direto de Itápolis, para o Aeronews. A Almarcão que está me treinando. Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui. 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 Tchau.